Vão olha os rancinhos daqui, ó, bem-nos ao pé de mim, é? Fazendo a rolinha, sofrendo-lhe, está na mão de ver? Se a medicina te desenganou A justiça disse não ter solução Sua vida parece que as vezes serão Mas Deus tem o controle da situação Sua esperança chegou no limite Tenha fé que o lito você não perdeu Brindas, a luz se engana e a justiça falha Deus está contigo em meio dessa batalha A vitória certa Deus não te esqueceu A luz se engana e a justiça falha Deus está contigo em meio dessa batalha A vitória certa está na mão de Deus Olha linda, 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 obrigada Está na mão de Deus Está na mão de Deus Para o bem não existe o limite, isso não é o limite, isso é fé em fé Está na mão de Deus, você escreve Está na mão de Deus Está na mão de Deus Promessa não cumpriu que ele tenha fé Está na mão de Deus Sua família está na mão de Deus Sua família está na mão de Deus Sua saúde está na mão de Deus Seus projetos está na mão de Deus Promessa não cumpriu que ele tenha fé Estão na mão de Deus Está na mão de Deus Estão na mão de Deus Estão na mão de Deus E nas nossas campanhas Estamos que se engana e os dois a trabalhar E hoje por nós Estão na mão de Deus A mundo se engana e a justiça falha Deus está contigo em meio dessa batalha A vitória certa está na mão de Deus A mundo se engana e a justiça falha Deus está contigo em meio dessa batalha A vitória certa está na mão de Deus Comigo Está na mão de Deus Está na mão de Deus O prato bem não existe E o que isso não é convite Isso é feio de Deus Em nome de Deus Em nome de Deus O Senhor está perdido, está perdido, está na mão. O Senhor está perdido, está perdido, está perdido. O Senhor está perdido, está perdido, está perdido.